Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma beca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A madrinha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí Essa doença aí é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme a Tua palavra Solta-me, Senhor E me conhece Ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me Transforma-me Sonda-me Transforma-me Certo como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Usa-me Senhor Senhor O meu combustível Para continuar Jesus Jesus é a calma O aconchego Eu quero ser usado 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 Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias 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 Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo um grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa todo o tempo e está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calor de sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais calor de sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem O noivo vem O noivo vem Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha mais calor do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha mais calor do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército divino É a igreja santa Aqui perseguida O céu derrama O céu convocer A igreja santa kenneng dedicar A igreja Tudo Que O céu Dia A terra Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Onde eu te encontro Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não larga sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vem passando os olhos Você olha, você diz, meu Deus, quanta remora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Chegou, chegou, chegou a prosperidade O Deus é que acabou Chegou, chegou Deus é o seu contor, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não larga sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta remora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Amém. Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou A ti de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Deus conhece a minha história Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus E hoje eu tenho mais de mil para a Deus E hoje eu tenho mais de mil Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em linguagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trombão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo Sendo em poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover linguas estranhas por todos os lados E nesse tempo não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com as bênçãos na mão Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe, sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe, sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo santo e poder Espírito santo Meu consolado Espírito santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo de Deus Que fala Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Deus Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Tu és 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 santo Procuro 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 Palabras Pra te descrever Espírito santo Espírito santo Tu és 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 santo No momento No momento em que a tempestade Vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas Do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Não tenha medo, irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando o meu coração calou Forstis intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador 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 Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Longe de ti Longe de ti Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esquecer Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vou ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada E é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu O rei prometeu E eu vou me assentar E eu vou ter que saber E vou ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi e todos os pensos que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assentar à mesa do rei e eu vou comer Na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi e todos os pensos que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece O tempo pode passar, mas de você não se esquece Pode acontecer que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu e a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu e a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu vejo a um Deus agir Em meu favor Eu vejo Eu vejo Eu confio em Ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Jamais Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a Ti E que diminua a Ti E que diminua a Ti Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser afim E como ser afim se cobrem o rosto E como ser afim se cobrem o rosto Todos os santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a Ti Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser afim se cobrem o rosto Onde a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a Ti Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença é o meu prazer E Tua Ru mountaine No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não O Deus do impossível Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Ele faz prevalecer Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me sumergir Se o mar me sumergir Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu vovô Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me sumergir Tira a Tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és quem me guia Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha paixão 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 Aleluia! 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 Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não manto em mim mesmo Me refaza se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Oh, eu sou Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Espírito Santo Comece essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morada Trabalha o ambiente Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada E faça morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalha o Espírito Santo Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Tudo pra fazer morada Fazer morada Fazer morada